Estamos mostrando aqui pra vocês mais um kit que nós vendemos aqui por quilo. Agora nós vamos estar mostrando um kit de grife infantil, que é uma marca chamada Alekides. São peças bem diferenciadas. Nós temos nessa caixa uma média de 210 a 215 peças. O preço do quilo dessa caixa... Vamos lá. 170 reais o quilo. A caixa vem por 25 quilos, tá? 25 quilos. A caixa vai sair por 4.250, a peça vai sair 20 reais a peça. Porém a peça conjunto, vestido e avulsa. Ok, vamos mostrar uma para eles terem uma noção. Lembrando que nessa caixa nós vamos encontrar mais conjuntos e vestidos e algumas peças avulsas. Preço médio das peças, 20 reais. Olha esse conjunto. Olha esse conjunto pra vocês terem uma noção da qualidade do vestido. Aqui nós vamos encontrar um kit misto também, Juveno. Sim. É meninos e meninas. Sim. Lembrando só a idade que nós vamos encontrar aqui. Do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Olha essa peça, gente. Olha a qualidade. Lembrando vocês que aqui nós vamos encontrar peças desde 8 até 20 reais. Essa é uma das tops que nós temos, pra você ter uma noção. Um conjunto desse aqui vai sair uma média de 20 reais. Só vamos lembrar o que nós temos dentro da caixa. Quantas peças nós vamos encontrar aqui nessa caixa? É, então, a caixa vem com 25 quilos. 25 quilos. Peça vai sair 20 reais. Média de 20 reais o conjunto, o vestido. Temos aí 210 peças a 215, tá? 210 a 215 peças, a maioria conjuntos e vestidos e algumas peças avulsas. Pouquíssima peça avulsas. Nós temos aqui, essa marca é Alequides, 25 quilos. Média de 20 reais a peça, o conjunto ou o vestido. Total da caixa, 4.250 reais. Muita variedade. E olha a variedade que você vai encontrar de produtos aqui, de modelos, pra que você possa estar revendendo. Olha isso. A qualidade é excelente. Quem é uma peça dessa floreta? É peça de 70 a 80 reais a peça. Sim, sim. Venha conferir. Nós estamos aqui na rua Sayão Lobato, número 107. Você pode procurar o Ayrton, que ele vai estar encaminhando vocês para os vendedores, para vocês serem atendidos.